E hoje é o dia nacional do doador de sangue. Nesta época do ano, aumenta a preocupação com os estoques de sangue nos locais de doação, já que o número de colaboradores começa a cair. Para movimentar as campanhas e propagar a importância desse gesto, as redes sociais têm sido uma grande aliada. Lilian sofre de uma doença rara, um tipo de anemia que requer diversas transfusões sanguíneas durante o ano. Contar com a colaboração de voluntários para a doação de sangue deixou de ser um grande desafio, graças à ajuda dos colegas de trabalho, que viram nas redes sociais uma importante aliada. Eles colocaram um post na internet, no Facebook, e aí foi onde a gente encontrou vários doadores, que aí foi a oportunidade de eu conseguir mais bolsas para achar um sangue compatível com o meu. Pelo meu problema ser hereditário, a minha família não pode ser doador, né? Então eu conto mais com a ajuda de amigos e fazendo esse tipo de campanha, né? Ajuda bastante porque aí vem mais gente para ajudar. Eu pensei em fazer isso como uma forma de conseguir essa doação o mais rápido possível, porque ela precisava com urgência. Então eu peguei uma imagem na internet e montei no meu celular, no aplicativo mesmo, e com os dados dela pedindo a doação de sangue. E aí eu divulguei nas minhas redes sociais. Marco foi um dos doadores que acabou tomando gosto pelo gesto. Foi uma situação diária que você vai acompanhando e você fala, pô, por que não ajudar, né? Porque uma hora vai ser a gente. Investir nas redes sociais para atrair colaboradores é uma estratégia também usada neste banco de sangue que fica em um hospital particular em Araçatuba. A internet é um veículo de comunicação muito fácil. Se a gente colocar em consideração quando a gente vai ligar para um doador, a gente gasta em torno de cinco minutos. Nós aqui na internet com cinco minutos a gente consegue atingir mais de mil internautas, tá? E dentro deles com certeza vai ter vários doadores. E eles compartilhando essa mensagem a gente consegue atingir um montante enorme. Que este é um gesto de amor e solidariedade muita gente já sabe. Mas não basta propagar informações nas redes sociais ou curtir páginas na internet. O que realmente salva vidas é a doação. De fato. Pensar nas vidas do próximo. Eu falo assim, eu não sei se amanhã eu vou precisar de uma doação, se eu vou sofrer um acidente ou ter que fazer uma cirurgia. Então eu quero fazer minha parte hoje. No Hemocentro de Araçatuba, o grupo do tiro de guerra de Penápolis está sempre presente. Tem gente que acha que dói, né? Só na hora mesmo. Só na hora. Só uma picadinha. Só uma picadinha mesmo. Não dói não. Passa aqui dez minutinhos e já pode ajudar a salvar cinco vidas, seis vidas. Cada ajuda é bem-vinda, já que os estoques ficam 30% menores, justamente no momento que deveriam aumentar. Lembrando que basta estar em boa saúde e pesar acima de 50 quilos, no caso dos homens, e 52 quilos para as mulheres. Neste período do ano a gente tem uma queda na doação de sangue, devido já às festividades do final de ano, muitas pessoas saem de férias, então isso acaba diminuindo a doação e tendo aumento pelo uso também. É muito importante reforçar as campanhas, pedir a conscientização das pessoas de, antes de viajarem, estenderem, que façam a doação de sangue como uma forma de prevenir a falta para as outras pessoas. Tchau. Tchau.